Salve, salve, galera do Mercado Pet! Estamos de volta com o primeiro podcast Pet do Brasil. E aqui só passa fera, só pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa, pessoas com a vida muito, mas muito mais interessante que a minha. E o camarada que tá aqui, irmãozaço que tá aqui, que é um baita... Eu não vou falar só destrador, né? O cara trabalha com comportamento canino, é psicólogo de cachorro e de gente, bicho. O cara tem que lidar com tudo isso. Ele tá dando risada, mas é a realidade. É o Rafa Aleixo. Fala, meu brother. Que prazer mais uma vez estar aqui com você. Cara, é uma delícia vir aqui. Quantas vezes você me chamava? Posso vir todo dia? Posso vir todo dia, irmão? Podem vir apresentar comigo, você é de casa aqui. Que prazer, mais uma vez estar aqui com você. É um prazer muito grande, velho. Show de bola. Você tá sempre agregando. Ele deu risada, né? Na hora que eu falei com a vida muito mais interessante que a minha. Mas é mesmo, cara. O cara conhece muita gente, faz várias conexões. Tá sempre inovando. O legal do Rafa, cara, é que cada vez que eu encontro com ele, tem uma novidade. Eu falo que ele tem TDAH, né? Igual eu, cara. Cada vez que o cara tá aqui, ele tá criando outra coisa já. Não para de criar, né? E ele vem com mais novidade, né? O Rafa já vem aqui, já falou da parte de comportamento. Já falou da parte de adestramento. Cara, e hoje você tá com uma novidade, que é o tema do nosso podcast. Isso. Seria Instagram pra adestradores, é isso? Me explica isso, cara. Vamos lá. Da onde surgiu isso na minha vida, né? Uma vida de adestrador, de cachorreiro, né? Mas e aí, Rafa? Da onde você entrou com esse negócio? Surgiu a partir do momento que a gente começou a se dedicar fielmente à internet. E a internet trouxe uma visibilidade muito grande. E aí eu falei, cara, eu não posso fazer esse negócio amador. Eu preciso entender esse jogo. Eu preciso entender o que é isso. Então, os estudos de adestramento e comportamento não pararam. Ficaram paralelos. E eu continuei, continuo estudando adestramento e comportamento. Mas também aprendendo a mexer nas ferramentas de internet. Principalmente do Instagram. Que é o que vem dando uma grande visibilidade pra gente. Pra adestradores, pra empresas. Pro mercado pet, né? Então, o que você vai pesquisar? Vai pesquisar uma ração? Vai pesquisar um bebedouro pro seu cachorro? Um tapetinho higiênico? Aonde você vai? Duas ferramentas, dois lugares. Ou você vai no Google, ou você tá lá no Instagram e tá rodando. Putz, isso aqui é legal. E aí a gente foi estudar sobre isso. No meio desses estudos, obviamente eu aprendi. Comecei a aplicar esses estudos dentro do meu negócio. Só que o meu negócio é um negócio que tem várias vertentes. A gente tem um ecossistema de soluções pra cães. E pra gatos também. Apesar de ser nichado, ele tem vários braços, né? Vários braços, exatamente. Então a gente foi entendendo como trabalhar pra cada tipo de situação. Tá? Então, desde o Instagram da minha esposa, da Anne. Que é de comportamento felino. O meu. E as nossas outras empresas. De passeio, de hospedagem. E aí foi quando, em uma mentoria minha. De adestramento. Um dos alunos falou. Cara, Rafa, me ensina. Aí eu falei. Opa. Opa. Aí já o. Tá na mesa. Tá na mesa. Vamos recolher. Aí eu falei. Cara, beleza. Eu te ensino. Aí comecei a ensinar. Nisso surgiram dois outros materiais. Que é. Marketing pra adestradores. Então como que o adestrador vai fazer o marketing. Desde da camiseta que ele vai usar. Do site que ele vai fazer. Que legal, cara. Do portfólio que ele vai criar. De como ele vai usar. A identidade visual dele. Identidade visual. Quais as. Quais os textos que ele vai colocar. Como ele vai criar um texto. Então desde isso tudo. Até o mais simples. Que é a ferramenta Instagram. Então hoje. Graças a tudo isso. Eu também faço parte do Projeto Canove. Com uma aula especial. O Projeto Canove é. Uma pós-graduação. Tá. Pra sinotécnicos. E dentro dessa pós-graduação. Eu sou responsável pela aula de Instagram pra adestradores. E aí foi assim que a gente caiu aqui. Puta que legal, cara. Você falou. Ah, Rafa. Quero saber isso aí, né? É. Porque assim. Quando você me falou. Eu vejo a história meio parecida. Com a minha. Quando eu comecei com reportagem. Do Mercado Pet. Eu fazia muita reportagem de ONG. Fazia muita reportagem de adestramento. E aí eu vi. Opa. As empresas não tem um marketing de produto. Tanto é que hoje eu sou especialista em produto, né? Então pera um pouquinho. Então hoje eu faço a mesma coisa. Eu chego nas empresas e explico. Como é que o cara vai apresentar o produto. Como é que ele vai tirar foto. Como é que ele vai enganjar. E aí a hora que você me falou. Eu falei. Cara, tô curioso. Quero saber isso. Então você já me deu uma. Já clareou aqui que é assim. Primeiro tem que desenvolver o brand do cara. Sim, total. Né? Brand. Identidade visual. Página. Já começa por aí. Porque muitos não tem. A maioria não tem, né? Vamos falar a grande verdade. A maioria trabalha no boca a boca. Na raça. Na raça. Na raiz mesmo. E tá. De novo. Deixando dinheiro na mesa. E aí. Olha que louco. Isso foi tão legal. E tão transformador. Que dentro da minha galera. A gente começou pequenininho. Então dentro da minha galera. Eu comecei a entregar isso. E a galera começou a aplicar. Aí daqui a pouco começou a pipocar. Ô Rafa. Fiz tanto esse mês. Ô Rafa. Fiz tanto esse mês. Ô Rafa. Ô Rafa. O Instagram me conseguiu me jogar. Agora a gente tem uma plaquinha. Que a gente entrega para os alunos. Que é 10 mil em 30 dias. Aplicando as técnicas. Então a gente já tem diversos alunos. Com as plaquinhas de 10 mil em 30 dias. Que bacana, cara. Olha. Então a galera já ganhava. Sei lá. Ganhava doido. E não é seguidor comprado não, hein galera. Não, não, não. É orgânico. Não. E não é a quantidade de seguidores. É o engajamento. Não, Jorge. É grana. 10 mil reais em 30 dias. Como adestrador. Não é a quantidade de seguidores. Caraca. Melhor ainda. Melhor ainda. É óbvio. Olha, eu estou achando que você está falando em... Não, não estou falando de seguidor não. Estou falando de grana. É, o cara que saia lá. Que ganhava 2 mil, 3 mil, 4 mil como adestrador. Teve esse boom de... Caraca. Subiu para 10. Pelo menos 10. Usando a ferramenta ali. Usando as estratégias que eu aplico nos meus negócios. E que eles aplicaram nos deles e tiveram resultados também. Então, cara. Isso foi muito louco. Muito louco. E quando a gente viu isso que começou a pipocar. Tipo, esse aqui fez 10. Esse aqui fez 12. Esse aqui fez 15. Opa. Tem um aluno que fez 20. A fórmula está aí. Aí eu falei, caramba, vamos botar uma placa para a galera. Até para dar aquela motivada, né? Aí a gente começou a distribuir a plaquinha. Esse aqui... Cara, que legal, velho. Quando a plaquinha ficou pronta, foi no correio logo 10, 12 de uma vez, velho. Puta, que bacana. É, muito louco. Porque assim, o pessoal não sabe. Eu sempre falo isso. O Instagram é uma puta ferramenta de captação. Puta ferramenta. Aí o pessoal vira para mim e fala assim, não, o TikTok, o TikTok. O TikTok também é, mas o TikTok eu vejo hoje mais como um entretenimento. Não sei se tem sentido assim, é mais diversão. O Instagram também é diversão, entretenimento, né? E a gente usa muito do infotenimento, que é informação com entretenimento, né? Mas uma das coisas que é importante falar é que o TikTok, assim como todas as mídias sociais, ela vai amadurecendo. O TikTok ainda não está maduro. O que já madurou... Lembra a gente do... A gente é... Pode falar, gente? Lógico. A gente é da época do Orkut, mano. A gente é da época do ICQ, mano. MSN. MSN. Então, essas mídias, elas foram amadurecendo. Então, o Orkut amadureceu, aí entrou o Facebook. O Facebook era igual, velho. Igual. Era igual o TikTok. Era só besteira. Aí o estado... As comunidades. Exato. Aí tudo vai amadurecendo. O TikTok vai amadurecer. Ainda vai amadurecer. Mas hoje o perfil das pessoas que utilizam o TikTok são pessoas mais novas, mais jovens. É verdade. Então, o perfil de compra hoje, que é o nicho do adestramento, onde as pessoas compram o adestramento, que a gente vai falar ali de 30 a 40, 50 anos, ele está ali no Instagram. Passado de... Até 45, vai. Passado de 45 para 50, você vai ter muito mais dentro do Facebook. E menos que isso, aí de 20, 25, está ali no TikTok. Total sentido o que você está falando, porque assim, cara, eu tenho um filho de 14 anos. Ele está no TikTok. TikTok. Tá? O meu público aqui vai de 40, eu tenho 47. Até os 50 e poucos anos, está no Instagram. Mas o cara está no Face. Está no Face. Porque ele já está muito maduro. Já está maduro. Então, a gente vê que realmente tem as escalas, né? Cada aplicativo ali condiz com a idade. Exatamente. E o momento é do Instagram, né? Eu vejo lá fora as empresas, eu vejo grandes empresas, cara. Apple, Nike. A galera está surfando. A galera surfando no Instagram, né? Para a gente ainda, pelo menos no meu caso aqui no Mercado Peste, para o Instagram voa, cara. Para a gente também ainda, né? E é o mais... Eu gosto de falar para os alunos que ele é o mais rápido de te dar resultados. A produção dele, de você criar ali, de você estar ali, ele é mais rápido. E hoje a gente precisa dessa rapidez. Até falando de rapidez, antes que a galera comece a sair, vou dar um recado. Vamos lá. Para quem ficar no bate-papo nosso até o final, tem uma surpresa. Mas tem que ficar até o final. Surpresa boa, hein? Boa. Coisa boa, hein? Coisa boa. Vamos lá, vamos lá. Fica até o final aqui que você vai ganhar, hein? Coisa boa. Então vamos lá. E não é sorteio não, né? Não. Quem, mano, é sorteio? Comigo não tem... Você me conhece. Quando eu falo... O Alfa quando entra é com os dois pés no peito. É, dois pés no peito. Então quem ficar com a gente até o final, eu vou deixar comigo. Puta, legal demais, cara. Então, real, né? O Instagram é mais fácil de produzir e ele é mais fácil de ser aceito. Diferente das outras mídias, que vão precisar de mais técnicas. Pô, você vai pegar um YouTube? Vamos falar de um YouTube. Putz, você precisa de uma câmera que já não é a sua câmera. É outra ferramenta, né? É um outro jogo. É outro jogo. É outro jogo. Então, o que eu gosto de falar para os alunos, principalmente lá na pós, né? Gente, o Instagram é muito fácil. Eu passo lá... O celular é bom? Não, cara. O celular que tem uma câmera frontal. Sim, legal. Uma câmera de... Você já começa a desenrolar. E aí, obviamente, você vai aprendendo as coisas e vai... É, e o cara vai aperfeiçoando. De repente ele falou, pô, já tá na hora de eu passar para o YouTube. Tá na hora de eu comprar uma camerazinha melhor e começar a fazer conteúdo. Mas, ô, Rafa, isso aí, vamos lá. Eu costumo falar assim. Quando a gente tem alguma fórmula de sucesso aí, é que a gente tomou porrada pra caramba. Muita porrada. Né? Então, você testou isso nas tuas redes sociais? Você apanhou pra cacete? Errou pra cacete até chegar na... Cara, eu gosto de falar que eu testo tudo sempre. Se você entrar no meu Instagram hoje... Vou entrar aqui agora pra gente não mentir, né? Pra falar a verdade de números. São... É... Deixa eu olhar aqui. 4.186 postagens. Postagens. Fora stories, coisas do tipo. Então, são 4. 4 mil conteúdos. Bora, vamos morar. Derrubei tudo aqui. Derrubou o copo da coca, mas tá bom. São 4.186 posts que são testes. É. Tá? Então, a gente testa tudo e sempre. A gente tá nesse momento agora, sei lá, uns 15 dias, fazendo um novo teste de... Pra levantar ainda mais o nosso engajamento, as nossas... Nosso alcance, trazer pessoas novas. Então, eu tô sempre testando. E aí, muita coisa dá certo. Muita coisa dá errado. E aí, vamos lá, né? Muito mais coisa dá errado do que dá certo. Mas a parada do teste, ela tem muita análise. Então, você testa, analisa, replica melhor. Testa, analisa, replica melhor. Testa, analisa, replica melhor. Esse deu muito bom. Replica idêntico e vai pra cima. Só muda algumas coisinhas, ou conteúdo, ou... Às vezes, a gente faz o mesmo conteúdo, só muda o fundo. Dá bom de novo. Dá bom. É. Então, tudo é teste e replicar. Teste e replicar. Mas é louco, né, cara? Às vezes, você coloca alguma coisa que você fala assim... Não vai dar certo. E o negócio explode, cara. Já aconteceu isso comigo? E eu falo, não, não vou postar isso aqui, não, cara. Não vai dar bom. Não, não curti. Daqui a pouco, o negócio vai assim... Você fala, mano, que louco. Cara, a gente tem uma história nossa aqui. Uma das primeiras histórias. Eu fiz um vídeo. E atrás do vídeo, tinha uma caixa de papelão que eu ia no correio. E aí, sabe aquele negócio de equipe? Puta, Rafa, saiu com a caixa de papelão. Aí eu falei, pô, gente, mas tá tão bom. Vamos ver. Solta aí, né? A gente não tem nada a perder. Vamos... Cara... Estourou. 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 Então, é muito isso, né? No começo, você vai testando e vai chutando. Aí vai chegando um certo momento que você já sabe o que vai dar bom e o que vai dar ruim. O que vai dar polêmico e o que não vai dar. Você sabe o tipo de vídeo que me agrada quando você faz? Quando você tá com a tua carona lá explicando o vídeo. Você bota a cara, né? Pô, olha esse cachorro aqui. Olha, não sei o que. Você vai explicando. Eu gosto. Eu paro pra ver. Eu falo, caraca, aquilo ali me... É quando você pega casos, né? Quando você pega casos... Isso, isso. Mas mesmo assim, pra esse tipo de produção, a gente tem que aprender. Porque ela tem que ter um começo, uma cabeça... Uma cadência, né? Ela tem que ter um corpo e ela tem que ter um fim. E o fim é muito importante. E pra esse tipo... Ó, vou dar uma dica aqui, velho. Pra esse tipo de conteúdo, que é de react, o que vem melhor dando resultado é quando a gente faz um CTA. O que é um CTA? É uma chamada no final pra pedir pra pessoa comentar. E não pra... Tipo... Sem que eu... Eu passo a minha experiência como adestradora ali. Então eu falo, ó... Isso aqui é por causa disso, 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 disso. Suponhamos que é um caso de um cachorro andando na guia. Aí eu... Ao invés de eu falar, ó... O ideal é que você fizesse X ou Y. Eu falo... E você? O que você faz com o seu cachorro? Entendi. Você deixou aberto ali pro cara comentar. Pro sim ou pro não. E é o que hoje em dia vem dando o melhor resultado pra gente. É, eu aprendi isso, cara. Cara, e isso é libertador. Porque você aprende. E aí, às vezes, um conteúdo que você fala... Putz, mas isso aqui não tem muito o que tirar. Tem. Por quê? E aí você começa a entender, Jorge. A mídia social e o Instagram, ele não é... Pra mim. Ele é pra você. É verdade. Então, eu não... Não é a nossa vontade. Exato. O nosso gosto. E eu, tipo assim... Pô, a gente como adestrador... A gente, às vezes, vai num termo técnico... Vai num termo... Quer usar uma... Cara, você pegar um termo técnico... Aquela cara que, às vezes, não sabe muito o que eu... Quem que você tá atingindo? Ele fala... Ai, que chato. Que chato. Aí ele sai. É. Agora, quando você dá voz pra ele... Porque ele tá ali te ouvindo... Mas ele quer falar com você... Aí você deu voz pro seu seguidor... Ele fala... Que da hora. É, porque pessoas conectam com pessoas, cara. Exatamente. É igual. É espelhamento. Exatamente. E o cara quer conversar com você. Ele tem a opinião dele. Ele quer dar a opinião dele. Às vezes, ele não concorda. Às vezes, ele concorda. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É legal quando o cara fala... Meu, não concordo. Eu acho assim... Meu, acabou. Beleza. O cara tá engajando, tá... Uma das coisas que eu evito bastante, até pra não criar polêmica, por mais que crie, mas é... Por uma questão muito de ética também. Então, você aprende a lidar com a ética dentro da ferramenta, né? Porque você tá ali, você tá expondo, mas você está sendo exposto também. Então, uma das coisas que eu evito bastante é pegar um tipo de conteúdo desse de um outro adestrador. Sim. Principalmente, se for brasileiro. E é pela questão da ética. Simples, ético. Cara, é ético. É o trabalho do cara. Ele tá fazendo daquele jeito. Beleza. Eu não vou falar do trabalho do cara. Vai criticar. Não vou criticar o trabalho do cara. Ou falar bem do trabalho do cara. Eu não vou falar nada. É o trabalho dele. Você vai respeitar. Eu tô respeitando o trabalho dele. Assim como eles respeitam o teu, a tua técnica. É meu. Cada um achou a sua técnica. Cada um achou. Então, é uma coisa que eu não faço. Mas isso... É pegar outro adestrador. Isso é raridade, porque tá foda. Cara, mas aí é aquele negócio. Se eu for fazer igual a todo mundo, eu tô ferrado. Ou não. Mas eu prefiro encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Tipo assim, eu fui ético. Eu não denegri nenhum profissional. Porque, cara, aquele cara tá ali, fazendo aquilo ali. E ele tem conta pra pagar, assim como eu. Acabou. Eu não vou falar mal dele. Por mais que eu não concorde. E se ele estiver fazendo alguma coisa errada, a conta chega pra ele. Vai chegar. Vai chegar. Então, é o tipo de react que a gente mais evita. Porque pipoca muito pra mim. A gente recebe muita mensagem. Mas eu evito muito quando vende um outro adestrador. E dentro desse curso tem... Você explica isso pra galera? Eu explico. Dentro tanto do Instagram pra adestradores, quanto do marketing pra adestradores. Porque assim, o que eu vejo, cara? Eu vejo muitos adestradores. Caras bons. 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 E realmente é isso. O cara não tem um marketing. Não tem ali. O cara não sabe se expor. Só que a partir do momento que ele se expõe também, ele vira alvo. Sim. Ele começa a tomar porrada. Começa. Eu tive um exemplo assim. No final do ano passado, eu comecei lá na Gazeta, né? Tô com um quadro semanal lá na Gazeta. Cara, quer queira que não. É a Gazeta. É uma TV de expressão aqui em São Paulo. Sem dúvidas. E aí, quando eu entrei no programa, nas primeiras semanas, cara, eu olhava meu Instagram. Eu ficava deprimido, cara. Triste, né? Triste. Nas três primeiras semanas, eu falei assim, cara, não vou parar. Puta repórter sem graça. Queremos o outro. Puta repórter não sei o que lá. Não gostei dessa matéria. Cara, era só coisa... Assim. Aí eu conversei com o diretor lá. Ele falou, ó. Saiu uma pessoa. Entrou outra. A galera tá se acostumando com você. Calma, é. Fica tranquilo. Não lê. Não responde. Calma, dá um tempo. Você virou alvo. É. Quer queira, quer não. São dez milhões de pessoas aqui te assistindo, irmão. É, não tem prazer. E eu chegava em casa e ficava deprimido, cara. Mas bate. Eu cheguei a falar assim, não sirvo pra isso. Bate, bate sim, velho. É normal bater. E aí, eu fui. Hoje, cara, acaba a pauta só alegria. A galera mandando. Eu falei, olha aí, cara. Se eu entrasse naquela vibe, eu tinha me ferrado. Então, é legal você falar isso pros caras, né? Sim, e é a vibe da galera, né? Quando você põe a cara a tapa, você vai tomar. Não tem jeito. Subiu no ringue, vai tomar. Vai tomar só pra na cara. Mas que é prego que se destaca, toma a martelada, né? Exatamente. Prego que se destacou, vai tomar a martelada pra baixo. E é legal você falar isso. Porque quando a gente começa, a gente começa com medo. A gente começa achando que não vai dar certo. A gente começa cagando na calça. Não, pra caraca. Cagando na calça, caganeira. E aí, vem um cara e fala assim, ah, falou merda. Ah, não sei o que. Se você se apegar a isso, velho, esquece. Você não vive. Não vive. Você não vive. Você não vive. E eu gosto de falar, né? Até nas aulas pessoal, quando eu pergunto. Rafa, o que você faz com um hater? Né? Porque a gente tem, cara. Não tem jeito. Pra caraca. Antes, eu ficava mal nessa bad que você falou. Hoje, eu levo na esportiva e eu faço pior. O que eu faço? Eu exponho. Então, tipo assim, cara. Você é hater? Então, vamos pro rolê junto comigo. Né? Então, eu exponho. Tipo, o cara xingou e tal. Então, vem aqui. Vem conhecer meu trabalho. Não, vem aqui. Vem dar a sua opinião. Disso aqui, disso aqui, disso aqui. Contextualiza isso aqui pra mim. Então, você pega, sei lá, um caso de... Sei lá, um problema x. E aí, você fala pro cara assim. Tá, mas baseado no que você tá falando isso? Qual que é a sua base de aprendizado? Pra ver o argumento do cara. Eu vim me criticar. Né? E, às vezes, eu levo muito na zoeira. Outro dia, não sei quem comentou não sei o que lá. De vou enfiar não sei o que atrás de você. Aí, eu falei, puta, vai que eu gosto, né? E aí, aquilo vira uma bagunça, galera. Cara, eu já sou mais assim. Eu acho assim. Eu consigo, mas quando o cara começa a faltar o respeito, aí eu já... Ah, eu levo na zoeira, velho. Então, eu deleto e bloqueio. Eu levo na zoeira. Eu não tenho esse sangue frio, não, cara. E eu aprendi uma parada muito louca, Jorge. O hater dá engajamento. O hater dá engajamento. Muito, cara. Então, quanto mais tem, mais eu falo, deu bom. Você quer ver o cara fodido nisso? Esse aqui deu bom. Pabllo Marçal. É, real, real. Pabllo Marçal. Ele falou, mano. Ele fez o marketing inverso, né? Quanto mais hater, mais engajamento eu tenho. Muita gente falando dele. Que cara louco, que cara louco. O engajamento do cara subindo. Gigante. Hoje, ele paga a galera pra fazer corte dele. Olha que doideira, né? É, muito louco isso. E o hater, exatamente. Quanto mais comentário ali, mais... Quanto mais corte, né? E a galera tá aceitando legal? Então, cara, tá... O pessoal que iniciou o curso aí... Cara, a galera tá super aceitando. Eu tenho contato ainda com todo... Ainda, né? Tenho contato com todos os alunos que resolveram cair pra dentro mesmo e assumir. E aí você começa a ver aquele cara crescendo, sabe? Tipo, antes era ruim. Aí começou a melhorar um pouquinho. Aí já começou a ficar muito bom. Aí daqui a pouco você fala assim... Caramba, o cara já tá com uma editora. O cara é meu concorrente. O cara virou meu concorrente. O cara já tá com um... Não sei o quê. Mas é muito louco. Tem espaço pra todo mundo. O sol brilha pra todo mundo. Não tem como. O sol nasce pra todo mundo, brilha pra poucos. Cara, você sabe que isso eu acho legal. Muito louco. Isso eu acho legal. Porque assim, se um cara vier pra mim aqui e falar assim... Pô, Jorge, eu quero montar um podcast do segmento patch. Tu me ajuda nas câmeras? Cara, eu vou passar. Eu uso câmera tal, uso microfone tal. Ó, pô, tem patrocinador? Tem... Pô, eu faço aqui da Alphapet em granulado da Cats, mas tem um outro granulado que eu acho legal que dá pra você fazer. Eu vou jogar na mão do cara. Não tem problema, cara. Quanto mais o mercado abre, melhor. Pra todo mundo. Mais conhecimento as pessoas têm. Mais elas vão em busca de adestramento. Uma, porque você foi pioneiro. Exato. Isso é que nem o Repórter Patch. Podcast do Mercado Patch. A gente foi pioneiro. Entendeu? Então o... Quanto mais as coisas acontecem, é melhor pra todo mundo, cara. Que mais que tem nesse curso, Rafa? O que mais que dá pra gente abordar? Cara, a gente dá estratégias de tudo. Desde como tipos de público, né? Então que o público é segmentado. Então a gente tem o público frio. Aí como que a gente aquece esse público frio pra ele virar um cliente? Puta que legal, hein, cara? Então você... Como criar esse tipo de conteúdo? Pra quem que a gente vai criar? Como que a gente vai criar? O que a gente vai fazer? Como usar os stories? Então, sei lá. Uma dica super legal dos stories. As pessoas pecam muito nos stories. E com base em estudos e em tudo que a gente aplica, o primeiro stories do dia é o mais importante. Você sabia disso? Por que que ele é o mais importante de todos? Porque se ele não tiver engajamento do cara do lado, do cara que tá te assistindo... A galera não vai... O Instagram não vai empurrar pras outras pessoas. Então a gente criou um movimento aqui, que nem eu faço no meu. E cara, eu sou espelho. Então eu tenho que testar pra aprovar ou desaprovar e falar pra galera. Gente, não façam ou façam. Tá dando bom pra mim ou não tá dando bom pra mim, né? Então o movimento do meu hoje, todos os dias de manhã, é trazer uma mensagem pra pessoa e fazer ela bater... Eu boto um sticker de bate aí e eu faço bate aí. Então tipo, eu trago... Seu cachorro... Suponhamos. Pra quem tem dash round, bate aí. Aí, sei lá, 200 tem dash round e bate junto. Aquilo espalha. Entendeu? Então você traz isso pra dentro do Instagram. E não precisa ser... Ah, Rafa, mas se eu fizer igual, vou estar copiando? Gente, não. E você vai criar também a tua... Você vai criar o seu. Eu tenho uma aluna que ela criou... Sabe o que ela faz? Porque ela fala... Rafa, eu sou mulher. Não é igual você que acorda e tipo, penteou o cabelo, botou uma camiseta preta... E foi pra rua. Ela falou, pô, eu tenho que fazer a unha, às vezes eu tô com rima... Sei lá. Mulher, cara. Sabe o que ela faz? Ela pega uma foto de um treinamento, de um cachorro ou dela... Põe uma escrita e pede pra galera falar... Ó, o que você acha disso? Ou sei lá, tipo, ó... Ontem eu atendi o Joãozinho, ele fez xixi... Sim ou não? Ele me mordeu ou você acha... É, tá gerando conexão, né, cara? Gerou conexão, gerou falar... O meu é o ótimo dia que eu falo, né? Toda manhã eu acordo... Fala, galera, ótimo dia, porque ótimo é melhor que bom. Eu sempre falo isso. Todo dia eu faço. Aí, por exemplo, às vezes eu não faço de propósito. Aí o cara... Mas e aí? Cara, você não tem noção. Tá ótimo ou tá bom? Não, os caras me mandam a mensagem... Ô, ótimo dia, viu? Porque ótimo é melhor que bom. Ô, ótimo dia, viu? Porque... Ô, aí, de repente... Eu vi uma distribuidora lá da Bahia, cara. O cara me marcou essa semana. Como diz o repórter Pet, ótimo dia, porque ótimo é melhor que bom. Eu falei, pô, olha que legal, cara. A gente tem... Você vai criando seus próprios gordões. Eu tenho... Muito bom dia, meus cachorreiros. Já viu meu filho falando? Não vi, não vi. Não vi, não vi. A galera vai à loucura com ele. Porque ele fala... Muito bom dia, meu cachorreiro. O jeito dele. Nossa, a galera fica louca. O teu conteúdo é legal, cara. Eu gosto que você faz muita coisa. Você não faz coisa engessada. Você pega o teu Instagram, você não prepara. Você tá andando, às vezes, na rua, assim. E, às vezes, na corrida. Às vezes, pegando o cachorro. E você tá lá, bufando e... E é a realidade, né? Isso é legal. Uma das coisas que a gente aprende é que os stories, ele é bastidor. A galera quer ver o bastidor. Bastidor. O palco, todo mundo já vê no feed. O palco é lindão. O feed tá bonito, tem edição, tem legenda. Ainda tem... Mas e o bastidor? Como é que você chegou até o Jorge? Que nem hoje. Como é que eu vim até aqui? É, legal. Então, a gente sempre faz... É o por trás das câmeras. Por trás das câmeras. E aí, a gente faz o que a gente chama de... Eu tô lançando um programa que chama isso. Chama de storytelling. Então, qual é o storytelling? É tipo assim, ó. Eu saí de casa. O que eu fiz? Eu postei que eu tava indo até ali. E aí, você fica... A pessoa que tá me assistindo... Acompanhando. A pessoa que tá me assistindo, peraí. Mas tá indo aonde? É automático. Será que ele vai atender? Será que ele vai no podcast? Será que ele vai jogar futebol? Será que ele vai no dentista? Onde será que ele vai? O consciente do cara vai te acompanhando. Então, você faz o cara ficar preso. E aí, você bota uma caixinha de perguntas ali no meio. E no meio do rolê, você vai respondendo. Você sabe o que eu tô fazendo agora? Eu saio pra gravar a gazeta, né? E aí, assim. Tem a gravação, tudo. Eu tô fazendo por trás das câmeras. Eu tô levando a galera pra poder filmar o por trás das câmeras. Os caras filmando. Olha que loucura, cara. Sim, muito louco. Entendeu? Então, é legal. A galera gosta de ver isso. E essa é uma das estratégias que a gente usa, que é fazer o mostral por trás. E como eu tenho várias coisas rodando, então eu tenho equipe de adestradores na rua, equipe de passeio, a equipe da hospedagem. A gente tá montando a escola agora, a tria de... Então, tudo isso, cara, a galera se conecta. Que nem uma coisa que deu um storytelling gigantesco foi. A gente fez a locação da sala. Aí, eu falei pra galera assim. Gente, a gente vai mexer na sala aqui, que é onde a gente vai ter a nossa escola. Vamos fazer uma pequena obra. Aí, tiramos um piso laminado. O piso de baixo fez assim, ó. Nossa! Estourou tudo. Jorge, eu postei isso. A galera... Meu! Que acompanha a obra, cara. O nego manda mensagem. E a obra? E a obra? Que nem hoje. Eu não fui lá ver. Eu vim pra cá. E a obra? É porque o cara se sente parte da história. É pertencente. Quanto mais você trazer pra dentro... É que nem que no estúdio, tudo que a gente mexe, que nem... Você viu? Eu fiz o Instagram da mesa, que a gente levantou. Aí, eu coloquei ontem aquela... Porra, da hora, não sei o que. Então, os caras que acompanham... Como a gente vive de outros, né? Como a gente acompanha... Sim, como a gente faz, né? Eu acompanho o teu, eu acompanho de outras pessoas, eu falo... Porra, não viu o Instagram do Rafa hoje? Deixa eu ver onde o Rafa tá, cara. É isso, é. É uma TV, né, cara? É o Big Brother, né? É a novela, né? É o Big Brother, cara. É o Big Brother, não tem jeito. A gente tá ali pra ver. E aí... E olha só quanta oportunidade de conexão pros caras. Exato. Exato. Que aí é onde você, né? Falando sobre público quente, frio, morno e etc. O cara que tá te assistindo nos stories... Por que que o número de quantidade de visualizações nos stories é menor do que do feed? Porque o cara que tá te assistindo nos stories, ele já está quente. Tá. Ele já tá aquecido. Então, ele é um cara mais propício a fazer uma compra do que o cara que só fica ali no feed. Que só rola feed. Tá? Então, você tá falando com um cara que muito provavelmente ele tem chances de comprar. E aí, existe uma métrica. E essa métrica, ela, no geral, generalizada pra todos os nichos, diz que é o seguinte. De meio a 3% do seu público tende a comprar de você. De meio a 3%, tá? Eu vou trazer dessa métrica pra mim. Porra, é uma margem? Presta atenção, vou trazer essa métrica pra mim. Tá? De meio a 3%, a minha métrica é em torno de 1 a 1,5%. Pensa, eu tenho hoje 110 mil. Faz 1% disso. 1.100 pessoas. Sabe quantos alunos eu tenho? 11 mil. Entendeu? 10%, né? Entendeu como o jogo fecha? Olha, doido, né? Muito louco, né? Muito louco. Então, cara, tudo fecha. E aí, quando você aprende os números, você fala, cara, se eu tenho mil pessoas me seguindo, eu tenho pelo menos 1%, são 10. A ferramenta, é usar a ferramenta certinha. Pelo menos 10 clientes eu tenho aqui pra vender adestramento pra esses clientes. E aí, o cara que tem mil pessoas, fala assim, ah, Rafa, mas eu só tenho mil pessoas. Ah, Rafa, mas eu só tenho 500. É 100 pessoas. Tudo que hoje é grande começou pequeno. Não, e outra, de mil o cara pode trazer 100, às vezes. Exato, aumentou, ele aumenta, aí vai 10%. Entendeu? Eu entendi assim, pelo menos no meu, né? O meu funciona assim. O meu feed, ele funciona como um catálogo. O meu store são pessoas que já estão quentes e que me acompanham. E o meu Reels, eu vou buscar, gente. Exatamente isso. Hoje o Reels é a ferramenta que mais traz pessoas novas. E outra coisa também, tá? O que que eu entendi, não sei se tem coerência que eu vou falar com o que você tá estudando. Antigamente, o Instagram, ele entregava muito, cara. Mas era muito, era quase 100% aí do que você tinha, ele entregava. Ele foi caindo. Os caras deram a máquina pra gente trabalhar. Exato. Ó, tá com gasolina, irmão. Tá com pau. Que é o TikTok hoje. É. Tá com pau. Foi caindo, 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 caindo. Hoje, é isso que você falou. Eu ia falar aqui, mais ou menos 3%. Só que tem a possibilidade de você botar uma graninha aqui, um carvãozinho e fazer um tráfego. Eu faço isso no meu. Tem que ser feito. Por exemplo, eu tenho empresas que eu trabalho aqui, vamos supor, uma empresa de tapete higiênico que trabalha aqui, que é parceira nosso. O cara vai estar na feira lá em Minas. Aí ele vira pra mim e ele fala assim, Jorge, impulsiona pra mim isso aqui em Minas? Faz aparecer em Minas porque eu vou estar lá na feira. Lógico. No primeiro dia o cara fechou 18 clientes. É isso? Acabou. É isso? E posso te falar quanto que eu gastei pra fazer isso? 30 reais. 30 reais. Um alcance gigantesco. Eu consegui fazer aparecer no celular dos caras na feira. Olha que louco. Isso é muito louco que você tá falando. Sabe a primeira coisa que eu quebro dos meus alunos? Os alunos vêm assim, Rafa, eu vou fazer cartão. Aí eu falo, não, 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 não. Não, cartão. Não, não. Esquece de fazer cartão. Se você colocar 10 reais, o seu alcance segmentado. 2 mil aí. São alcances segmentados pra região de onde o cara atende. Porque vamos supor, cara, eu sou um adestrador que eu só tenho produtos ou serviço presencial. Cara, eu tenho um limite de possibilidade de atendimento. Se eu sair do meu raio de 10, 20 quilômetros, eu não consigo atender. Se eu trabalhar esse meu raio de 10, 20 quilômetros, eu tô muito bem trabalhado e eu consigo atingir muitas pessoas. E atender com qualidade. Com qualidade. Que é o que é importante. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas que nem chegam em mim ou chegam na gente e falam assim, pô, o cara tem 110 mil no Instagram, não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, eu trabalho pro mundo. Por que eu trabalho pro mundo, pro Brasil? Porque eu tenho que entregar pro Brasil. Se eu fosse um adestrador que eu não tivesse o que entregar pro Brasil, que eu não tivesse curso online, que eu não tivesse mentoria, que eu não tivesse Y coisas pra entregar pro Brasil, eu trabalharia pro meu bairro. Sim. Só. E com 10 mil seguidores. Tá tudo bem. E, ó. E ia dar bom pra caramba. Bom pra caraca. Bom pra caramba. Que é a estratégia que a gente vai usar dentro da escola. A gente tá montando a escola que é regional, cara. Faz sentido, que nem aqui a gente tá num bairro. Faz sentido eu anunciar pra um bairro que é totalmente contramão? Zero sentido. Você vai alcançar? Vai entregar com qualidade? Não vai. Não vai. E ainda mais nessa... Você, por exemplo, em Guarulhos. Você não vai atender Guarulhos? Não vou atender Guarulhos de jeito nenhum. Mas você tem profissionais lá que você pode indicar. Exato. Parceria, ó. Ali tem o cara. É isso. Que é meu parceiro. O cara de... E outro. No formato da escola, é fazer o cara sair da casa dele e ir até a escola, a gente tem um problema mais grave. Porque não é eu ir visitar o cara. É o cara vir na escola. É verdade. Então, você acha que o cara vai pegar 10 minutos de trânsito? 15 minutos de trânsito? Eu não pegaria. Sim, não. Eu não pegaria. Porque eu falaria, cara, é mais fácil o adestador vir aqui do que eu ir lá. Ou eu vou aqui no cara mais perto. Vou no cara mais perto. Exatamente. Então, cara, é exatamente o que você falou. Eu consigo nichar, direcionar. E aí, tem todos esses tipos de estratégia ali dentro. Como é que eu nicho? Como é que eu direciono? Pra quem que eu nicho? Pra quem que eu direciono? O que que eu posto pra essa pessoa? O que que ela quer ver? Pra não queimar também a grana? Não queimar... O que que ela quer ver? A gente faz uma estratégia do tipo, quem viu isso, se interessou, clicou, aí a gente faz uma outra campanha. Faz uma captação de lead, é isso? Uma captação diferente. Então, são várias estratégias que a gente trabalha ali dentro. E o Instagram, cara, hoje, sem dúvidas, é a maior rede que a gente tem pra trazer. Eu trabalho assim, ó. É, a semana que vem eu tô indo na Super Pet, em Campinas. Tô indo na feira. Meus anúncios estão preparados já pra aparecer terceiro e quarto lá. É, lógico. Sabe o que que acontece? O cara me pega pelo braço no stand. Puta, vi teu anúncio. Fechei, fechei, patrocina sim. É. Entendeu? Então, é assim. E é isso que eu falo, cara. Você fala do cartão. O cara vai gastar hoje, vamos supor, vai, pra fazer... É 250 cartão. 250 pelo menos, tá? Então, vai. 500 cartão, mil cartão, o cara gastou 200. Pelo menos. 200. Então, se ele fizer 50 ali por semana, cara, o alcance dele... 10 reais por dia, né? É. Vai gigante. E outra, né, cara. O Instagram, ele gosta que você trabalhe todas as ferramentas. Você já... Ele gosta que você faça o Heels, o Store, o Feed. Ele gosta que você enganja. Porque assim, ele entende assim. Opa, peraí. O carinha aqui tá... O cara me quer, né? O cara me quer. O cara tá botando um trintão aqui. O cara tá botando assim. Ó, esse cara aqui. Você sabe como um cara que arrebenta fazendo isso? O Ender Carvalho. Sim, muito. Tem o que falar. Cara, eu vi ele falando, ele já chegou a investir 200 mil, 300 mil no Instagram. Só que ele fala assim, cara, pra mim é 10 por 1. É 10 pra 1, né? Porra, 200 mil, 2 milhões, 3 milhões. Porra, tá bom, velho. Lógico. Não tá bom, é uma ferramenta, cara. Sim, sem dúvidas, cara. Se eu puder investir 300 mil aqui e faturar 3 mil... E hoje é, tipo, todas as nossas... Todo o nosso ciclo, ele tem a sua verba de guerra. Que é a verba diária. Então, tipo assim, cara, minha hospedagem tem a verba de guerra. A equipe de passeio profissional tem a verba de guerra. A equipe de adestrador na rua tem a verba de guerra. Todo, tipo, não existe mais nada que eu faça que não tenha a sua verba de guerra. Porque, cara, não... Tem que estar o custo já embutido, né? Sim, tem que ter o custo embutido. E outra, né, cara, é importante também esses adestradores saberem precificar pra não baixar... A régua, né, cara? A régua de vocês. Isso eu acho legal. Isso você sempre falou, né? Cara, eu sou... Minha régua é alta. A régua, né, cara? A minha régua é alta. E aí, né, tipo, a minha régua é alta porque o que a gente entrega é muito alto. Você entrega mais. Entrega resultado. Ah, você tá comigo nas produções do... Quando eu faço o evento. A gente saiu daqui, a Júlia da produção, ela saiu daqui e ela ficou... Meu! A pessoa falou do cachorro lá que o cachorro não fazia nada, acho que tava avançando o cachorro, não sei o quê. Ela ficou impressionada contigo. Ela falou, meu, Rafa, em três minutos, eu falei... Ô, Júlia, o cara estuda. É. O cara sabe, o cara é técnico, o cara... É que nem o repórter... Me põe numa TV lá, numa gazeta e fala... Jorge, você vai falar dessa coisinha da Coca aqui em dois minutos. Eu falo, vambora, bicho. Beleza, é nóis. É minha... É minha área. É isso. É, não adianta. Agora me põe pra pilotar um drone que nem o Isaac. Não, não faz. Inclusive, ô Isla, manda um chocolatinho pro Rafa aí. Ele falou que vai entregar um chocolate pra você aqui na mesa. Eu duvidei, eu falei, será que o cara é bom mesmo? Vai conseguir colocar um chocolatinho pro Rafa... Os caras tão impossíveis. Tão me inovando, velho. Tão me inovando. Ó, o primeiro podcast do Brasil com drone, hein? Os caras tão impossíveis aqui. Os caras aqui tão malucos. Ah, fechei com dois malucos aqui, cara. O ex da minha ex e o... Muito bom. O ex da minha ex e o Maradona do Paraguai aqui é foda, velho. Maradona do Paraguai é bom. Pô, o cara falou que o primeiro era Maradona, que depois que eu falei, ah, onde, velho? Nossa, foi depois da gripe, velho. Maradona do Paraguai é bom, hein? Você é louco, velho. E aí, cara, mas é, ó, porra, fiquei contente, cara. Fiquei legal porque você tá formando, ajudando as pessoas a engajar, valorizar trabalho. Pessoas, às vezes, ali que estavam ganhando mil, dois mil, passando pra dez mil, mudando a... A gente tem um caso muito louco de um... O menino era porteiro. Então ele tinha lá o seu salário... Salário mínimo, vai. Salário X, sei lá, quanto que ele ganhava. Mas o quanto ele trabalhava era muito mais do que o que ele trabalha hoje. Pesado. O cara pegava, às vezes, doze por vinte e quatro. Bom. Não tinha a verdade. Começou a trabalhar com cachorro, começou a fazer, aplicar as técnicas. Moleque tá voando, você só vê ele sorrindo, trabalhando feliz, fazendo pelo menos os seus dez milão ali. Agora fala, isso não volta pra você? Ah, cara, é muito prazeroso ver a galera crescendo e saber que eu tive a oportunidade de ajudar aí aquela pessoa. Isso volta pra você, isso volta, isso volta. Quer subir aí? Vai entregar o chocolatinho aí? O cara tava louco pra entregar o chocolate pro Rafa aqui, ó. Os caras vão mandar um chocolate no drone, olha lá. O cara... Vamos ver se o cara... Ó, dentro do estúdio, com equipamento aqui... Ah, eu quero ver se você pousar aqui, ó. Que isso, o cara botou um negócio... Cara, você é muito louco mesmo, hein, Ui? Ó! Esse ex da minha ex é foda. Ouro branco ainda, não é qualquer... É pra pegar, Rafa. Não é qualquer coisa não, é um ouro branco. Pega o chocolate aí, esse aqui é o drone patch. Nós apelidamos agora de drone patch, tem até carinha de drone, de cachorrinho. É mesmo, parece... Vamos colocar um focinho nele aí. Parece o cachorro do Alok. Alô, lá. Pode crer. O cachorro do Alok. Olha o chocolatinho aí pra vocês, galera. É isso aí, ó. Enquanto o Rafa come o chocolatinho dele, toma a agunha dele, a coquinha dele. Vamos falar dos nossos apoiadores de hoje aí, né? Vamos lá, vamos ver quem que tá com a gente aqui. Cara, vocês aí que são adestradores, vocês que são lojistas... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu demorei muito pra colocar uma ração aqui. Tá? Demorei mesmo. E aí eu peguei essa ração aí, eu levei pra alguns nutricionistas, parceiros meus, e... Inclusive, até aquela, não posso falar o nome porque ela tem parceiro quanto, mas levei. E ela falou, Jorge, a ração, ela bate de frente com qualquer uma que tá aqui. Tá? Ela bate de frente com grandes rações. Inclusive, a gente gravou com uma veterinária aqui, ela ficou encantada com a ração. Cara, essa é a ração Meu Cão, tá? Alimento super prêmio pra adultos. Essa daí é raças pequenas, tá? Meu Cão Prime é um alimento completo desenvolvido para cães adultos de raças pequenas. Ó, mais palatabilidade, mais macio, tamanho ideal. Olha só, eu vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. É esse pacote aqui. Qual que é o diferencial? Pacote de 15 quilos, tá? Essa aqui é a Light, tá, galera? E olha, esse pacote, ele fica em pé na loja, tá? Ele é o único pacote de ração no Brasil que ele vai ficar em pé, tá? Que aqui é um mock-up, né, galera? Mas ele fica assim, ó, em pézinho. Porra, embalagem linda. Sete camadas aqui de embalagem, mantendo o alimento muito mais fresco, tá? Esse daqui, a veterinária ficou encantado. Porque ele é pra animais castrados, obesos e idosos. Três em um, tá? E é sensacional. Eu levei pra vários, tá? Pra vários especialistas, pessoal que trabalha com nutrição. Falou, Jorge, pode anunciar que a ração é top, é maravilhosa. E tem várias, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pegar aqui. Olha só que legal, galera. Tem vários, né? Tem a Light, né? Aqui, câmera, Dan. Aqui? Aqui, mostra? Ó. Tem a Light, tá? Tem essa aqui, ó. A Prime Filhotes, tá, pessoal? Tem essa aqui, ó. A Prime Raças Pequenas, ó. Todas as raças, tá? Cara, sensacional. O que que acontece? Essa ração já vende muito em Minas Gerais, Recife, Rio de Janeiro. E ela tá chegando agora, essa semana aqui em São Paulo. Então, pra você que viu aí no Repórter Pet, pra você que é lojista, pra você que é adestador, pra você que quiser comprar essa ração, entre em contato com a galera do Meu Cão, que tem condições especiais. E vou te falar. Preço top e ração que vai bater de frente com grandes marcas. Ó, o QR Code tá aí, tá? É só você apontar a câmera, tá? Entra no QR Code da Meu Cão, fala, manda uma mensagem lá, fala que você viu no Repórter Pet. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito da ração. Meu Cão Alimento Prime, parceiro aqui do programa Repórter Pet. Põe mais um pra mim, ô Dan. Vamos falar também, né, da Pet Clean. Pet Clean, nossos parceiros, tá? Linha de higiene, linha de limpeza, meu, é com a Pet Clean. Não tem jeito. Uma das maiores fábricas hoje da América Latina é o Grupo Orba, que tem a marca própria e terceiriza aí pra grandes marcas, tá? Então, você que não conhece, o QR Code também tá aparecendo na tela. Aponta a câmera. Vai lá pro Instagram da Pet Clean, que tá lindo. E conheça todos os produtos. Cara, parceiraço de qualidade nosso. Só tem parceiro top entrando aqui. Mais um pra mim, Dan? Vamos falar também do jornal Super Hug. O que que é, cara? É a Fênix. A Fênix, ela fabrica tapete higiênico. Então, no caso do Rafa aqui, que ele tem uma marca. Jorge, consigo fazer o tapete higiênico com a minha marca? Consegue, tá? Por quê? Porque é uma fábrica. Não vai pro distribuidor. É fábrica direto pro lojista. Então, preço muito acessível. Você tá comprando de fábrica, gente. Tá? Não passa pro distribuidor. Não vai pro lojista, tá? É fábrica direto pra você. Então, é um produto sensacional. Você aí que é adestrador, você que tem uma loja, quer fazer direto com a sua marca, QR Code também aparecendo na tela, aponta a câmera lá, entra na Fênix tapete higiênico e condições especiais pra você. Põe mais um pra mim aí, dá mais um, mais dois que tiver aí pra gente já finalizar aqui. Vamos falar da Iampet, né? Que a Iampet, pô, virou uma empresa especialista em produto pra gatos, tá? Muito legal, que são tudo produtos corte a laser. Esse que você tá vendo aqui é corte a laser. Não tem prego, não tem parafuso, tá? Então, é um produto aí que não vai prejudicar o seu gatinho. E pra você que é lojista, é muito legal, porque a logística dele é muito fácil. Ele vem aqui numa caixinha pequenininha, desmontado, tá? Produto muito legal que vai enriquecer o ambiente do seu gatinho. Olha só. Cada produto legal, na câmera aberta, aquele lá é novidade da Iampet, que tá do lado do Rafa ali, tá? Esse playground aí tá chegando agora, essa semana, e muito bacana. Mandar um desse aí pra sua esposa. Pra Anny. Pra Anny, ó. Ela vai gostar, hein, mano? Top demais. Vou falar pra Iampet mandar pra Anny de presente um desse daí. Sensacional. Põe mais um pra mim, dá pra gente finalizar? Acabou? Acabou? Caiu o Pix na conta? Vê se tá na conta aí, velho. Senão não pagou não, hein, velho? Não vou pagar vocês não, hein? Não dá não, hein, viado? Não dá não, hein? Porra, Rafa. Cara, eu achei muito foda esse curso, cara. E, cara, é só a ponta do iceberg, velho. É a ponta do iceberg. Tem muito mais. A gente explica detalhadamente, eu explico detalhadamente, né, o que você fazer, onde fazer, como fazer, quando fazer. Porra, libera um curso desse pra gente, cara. Eu preparei um negócio especial pra vocês. Ah, é? Você tinha falado o que tem de especial aí? Ó, gente, o negócio é o seguinte, mas é só pra quem ficou com a gente aqui até o final. Até o final. Então, vamos lá. O que a pessoa tem que fazer? É fácil. Ela vai tirar um print da tela que ela tá assistindo, vai marcar eu e você, vai aparecer pra mim, vai aparecer pra você, ó, estratégia de marketing pra adestrador. Apareceu pra mim, eu vou liberar o Instagram pra adestradores, gratuito. E você vai repostar? Eu vou repostar e vou liberar. Todas? Vou repostar e vou liberar. E eu vou repostar também todas, então. Ó, de novo, dá um print na tela, quem tá assistindo a gente aqui agora, dá um print na tela, no Instagram, tá? Marca eu e marca o Jorge. Arroba Rafa Leixo. Ponto Dog Lion e arroba Repórter Pet. Marcou a gente, vai aparecer pra mim, a gente vai liberar o Instagram pra adestradores. Liberar o curso, gratuito. Porra, tu vai dar um curso, então? Vou dar o Instagram pra adestradores, gratuito. Certo? Certo, peraí, deixa eu fazer a minha postagem já. Pra quem fizer, de novo, printou, postou nos stories, marcou eu e você, vai ganhar. Certo, louco, sensacional, gente. Olha que presentão, cara. O amigo é assim, eu não sei brincar, não. Você não sabe mesmo? Você viu que eu sou diferente? Você não sabe, não adianta, o Rafa não sabe brincar, não. O Rafa é pra humilhar, tá ligado? Eu já pensei que ele ia fazer um sorteio aqui, de dois cursos, tá dando, cara. Tô dando. Eu quero ver se tiver 5 mil postagem aqui. Eu vou dar pra todo mundo, vai tranquilo. Fica tranquilo, a gente segura a bronca. Puta que pariu, você é... O bicho é foda mesmo, hein, cara? Fica tranquilo. É aquele céu, o bicho mesmo, você filma e fala ao mesmo tempo, você já viu aquele meme? Tô, nós estamos batendo escanteio e correndo pra cabecear, rapaz. Caralho, Rafa. Não, eu quero, eu já quero ver esse curso aí, cara. E você tá sempre trazendo novidade pra gente aí, você é um cara que não... Cara, você não acomoda, né? Não consigo, velho. Eu não consigo, porque até é outra estratégia, né? Que nem a gente tem 110. Dos 110 lá, 110 mil pessoas, tem gente que não comprou nada e tem gente que já comprou alguma coisa. Essa pessoa que já comprou alguma coisa, ela precisa de coisa nova. Nós somos neofílicos. Sabe o que é neofílico? Não, cara. É igual cachorro. Sabe o que que é isso? Nós precisamos de novidade. Caralho, é verdade, velho. Tá sempre alimentando, né? Por que que o iPhone tá no 15? Todo ano tem um novo. 16 já, né? É, e esse ano vai sair no 16. Mas são 16 já, né, cara? E esse ano a gente já tá esperando no 16. Porra, o iPhone não dá não, velho. Não dá não. Dá uma segurada. Não dá uma segurada aí, porque não dá. A mulher tá brava pra caralho. Eu tô no 14. Ô, não dá não, velho. Ô, maçãzinha. Dá uma segurada. Ô, da maçãzinha. Dá uma segurada que tá foda, velho. A gente é igual o cachorro, velho. Por que que o... Ah, meu cachorro enjoou do brinquedo. Quanto tempo esse cachorro tá com o brinquedo? E as pessoas são iguais. Então, se aquela pessoa já comprou alguma coisa, já comprou um curso meu, já comprou um treinamento meu, ela quer um novo. Ela quer uma coisa nova. Eu preciso entregar algo novo pra ela. Porque chega uma hora que ela vai falar. Ai, que saco. Eu não aguento mais ver o Rafa. Porque eu não tenho nada de novo. É sempre tudo a mesma coisa. É sempre tudo igual. Então, por isso que a cabeça tá sempre trabalhando, tá sempre pensando em coisas novas, em coisas... O que que eu posso entregar pra eles que eu ainda não entreguei? E aí o negócio, de novo, que a gente falou lá no começo. Ouvir quem tá com você, do outro lado. Você dá voz pra quem tá te assistindo. Porque foi assim que surgiu o... Chama MMA, né? Método Marketing pra Destradores. E na sequência o Instagram pra Destradores. Porque eu dei voz aos meus alunos que me pediram isso. Rafa, o seu é muito louco. Como é que a gente faz igual? Quer dizer, veio numa necessidade. Exato. Quanto mais voz as pessoas na sua frente você der, quanto mais você deixar elas falarem, mais elas vão entregar o que elas precisam de você. Puta, que legal. Eu deixei o maluco aqui subir o drone. Ele falou, Jorge, deixa eu subir o drone aqui, que não tem nenhum podcast com drone no Brasil. Eu falei, então sobe, velho. Sobe essa porra aí, ó. Tá vendo? É isso. Tem que deixar as pessoas falarem. Elas vão falar o que elas precisam, o que elas querem, velho. Show de bola, irmão. Porra, parabéns aí. Parabéns pro teu trabalho. Parabéns, ele vem sempre inovando, que nem eu falei, é um cara que não se acomoda, vem sempre trazendo novidade, tá acompanhando o mercado, tá? Eu falo, é um... Porra, eu trago os adestradores aqui, mas o Rafa tá em cadeira cativa aqui, porta aberta, porque é um cara que conhece demais, né? E você que não conhece, acompanha o trabalho do Rafa, cara. E, que nem ele falou, vai um dia junto com ele lá, vai ver o trampo, vai ver o curso que ele dá, vai lá no sítio, né? Você vai... A experiência lá, na hora, é muito louco, cara. Aquele sítio que a gente foi fazer lá, eu falei, porra, é muito louco, né? Você viveu isso, né? É legal demais, cara. E aí, a gente traz todo um contexto, né? Assim como lá no sítio, a gente traz o sinestésico, a gente traz tudo. Então, tipo assim, não é só pro cachorro. Eu preciso fazer você sair de um treinamento comigo maravilhado. Então, cara, desde a comida, a bebida, ao ambiente, tudo é pensado pra que você saia... Os meus alunos saem do mesmo jeito que vocês aqui da equipe saíram lá, que foram fazer a gravação. Cara, não precisa falar nada. A menina caiu pra trás até, né? Ela falou, meu, você é louco. Padrão não tem o padrão Disney, tem o padrão Aleixo, ó. Não acontece, hein? Padrão Aleixo, hein? Segue. Põe na rede social essa. A gente fala, quanto mais a gente chega no padrão... Antes, quando eu comecei lá atrás, a gente trabalhava no padrão SBT. SBT. E aí, a gente batia, não, vamos no padrão Globo, 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 Globo. Depois foi o padrão FIFA, né? Agora é o padrão Fox, velho. Nós gravamos o Fox na 4K. Certo. Que foda, velho. Foram 10 episódios de Fox na 4K. Então, preciso seguir esse padrão. Tá no ar ainda, né? Tá no ar, cara. Desde 2019. Cara, eu vou ver se eu procuro e vou deixar aqui. Pode deixar o link aqui? Pode. Se tiver liberado, pode deixar. Deixar o link lá pra galera assistir. Eu acho que o primeiro episódio tá liberado. Como é que o nome do episódio é? Chama Buscapet. Buscapet, cara. Na verdade, o Buscapet é o nome da empresa, o nome do programa é Radarpet. É, eu te conheci lá na... É, na... Te conheci no evento, na verdade. Foi no lançamento do... Foi no lançamento do Buscapet. Você, Jorge Pereira. E a gente gravou 2018, tá no ar desde 2019. É, foi no lançamento. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos no ar, velho. É um negócio chique ali. Eu falei, cara, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, velho. Eu tinha acho que dois anos de repórter. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tava eu e tava o... O cara do bicho paulistano. Cara, o negócio da... Tinha umas iguanas. É, tava ele lá e o bicho paulistano. Porra, cara. Esqueci o nome dele. Nossa, é parceirão meu. É o Thomas. Thomas Giroto. Tava eu e o Thomas Giroto encostado assim. Aí ele falou pra mim assim. Mano, da hora, mas eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Foi, cara, eu também não. Porque a gente tava no começo, né, da parada, né? E tinha uma parte de celebridade. Tinha. Tava o Alexandre Rossi na época, né? Tava a outra lá. É, tava todo mundo lá. Tava uma galera toda, bicho. Cara, e é um programa de extremo sucesso. Você é louco. Há seis anos no ar. Posso falar uma coisa pra você? Foi um dos melhores programas PET que eu assisti até hoje. É. Mas eu posso falar uma coisa pra você? O papo de boteco? Ele podia ser um pouquinho ruim. Porque os caras iam querer gravar de novo. Ele é tão bom que não precisa gravar de novo. Não, velho. O bagulho é foda. Não precisa gravar de novo, cara. O bagulho é foda. Quem não viu, assista, cara. Jorge, pensa. Seis anos no ar. Os caras têm patrocínio há seis anos. Caralho, velho. Tem noção disso? O programa é tão bom que há seis anos tá no ar com patrocínio. Caralho, que doideira, velho. E o patrocínio renova. Às vezes é ração, às vezes é antipuga, às vezes é não sei o que. Não, o programa é fudido. É surreal. Não precisava ser tão bom. O programa é fudido. Se fosse um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo. Dá mais trabalho pra você, né? Ia ter que regravar. Ia ter que gravar mais dez episódios. E pensou você naquela época com a experiência que você tem hoje com o Instagram na mão? Hoje, totalmente. Você chegava a um milhão de seguidores. Não batia? Não batia, fácil. Um milhão de seguidores numa hora ou não? Batia, batia. Bateria fácil. Pô? Bateria. Com a experiência que você tem hoje, com a máquina que você tem hoje na mão? E não tinha, né? Naquela época o Instagram não era... Não, a gente tava começando. O manual do cão tava... Hoje já são... Mais de onze mil alunos. A gente tinha, sei lá... Nem cem alunos. Caralho, velho. Eu tava na minha primeira, segunda turma. Sei lá, tinha feito duzentos alunos, no máximo. Eu vou trazer o Jorge Pereira aqui ainda. O Jorge tá na França. Não, mas eu vou trazer. Eu tenho fé que ele vai vir aqui ainda. Você que vai trazer ele comigo, vai entrevistar ele comigo. Vai ser um grande prazer, velho. Pô, show de bola. Rafão, parabéns. Obrigado, mano. Obrigado. São irmãozaço aí, parceiro demais. Precisa, sabe que pode... Não, você, portas abertas aqui. Você soltou um sinal de fumaça e eu saio correndo, igual o Batman. Ah, eu sei disso, eu sei disso. E você é parceiro, tá sempre aberto pra você aqui. Vamos nessa. Precisar, tamo junto. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, curte, comenta, compartilha. Faz o seguinte, ó. Comenta aqui quem você achou do bate-papo. Manda uma mensagem pro Rafa. O Rafa vai lá, ele responde. Marca a gente no Instagram, arroba rafaleixo.doglion. É isso. E repórter pet, marca a gente e fala o que você achou da ideia do Rafa. Quer o Rafa na tua empresa? Chama o cara que o cara é... Bora. O cara é foda. O cara não sabe brincar, não, bicho. É com os dois pés, não peito. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.